Itamaraty organiza saída de brasileiros que estão na Venezuela. Cerca de 100 pessoas entre caminhoneiros que viajaram a trabalho e turistas aguardam autorização para cruzar fronteira. Presidente Jair Bolsonaro vai a foz do Iguaçu e destaca a importância da parceria no setor de energia elétrica com o Paraguai. Nova Previdência deve gerar empregos, diminuir o endividamento público e aumentar renda das famílias. Estudo do Ministério da Economia traça o cenário econômico do Brasil a partir da aprovação das medidas. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do Governo Federal desta terça-feira, 26 de fevereiro. Tomou posse hoje o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. O general Joaquim Silva e Luna assume a hidrelétrica com a missão de ampliar a parceria no setor de energia elétrica com o Paraguai. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia em Foz do Iguaçu, onde destacou a importância de Itaipu para os dois países. O general de exército Joaquim Silva e Luna é o 13º diretor-geral brasileiro de Itaipu e o terceiro militar no cargo. Ex-ministro da Defesa, ele foi indicado pelo ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque. Em seu discurso de posse, Silva e Luna falou sobre mudanças a curto prazo para aprimorar a trajetória de sucesso da hidrelétrica. Itaipu Binacional é a maior geradora de energia limpa e renovável do mundo, papel que foi ressaltado pelo ministro de Minas e Energia. A usina pertence ao Brasil e ao Paraguai. Pelo acordo, os países têm direito a 50% da energia produzida. O Paraguai não usa toda a sua cota e vende para o Brasil o excedente. O mandato do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu vai até maio de 2022. Ele assume no momento em que devem começar as discussões sobre a renegociação de uma parte do Tratado de Itaipu. O documento prevê que em 2023 serão revistos os valores da venda ao Brasil da energia paraguaia. O presidente Jair Bolsonaro, antes de participar da cerimônia de posse, se reuniu com o presidente paraguaio, Mário Ábido Benítez. Além de Itaipu, os dois governos têm outros interesses em comum. O Brasil é o principal parceiro comercial do país vizinho. Em 2017, o intercâmbio comercial foi de 3,78 bilhões de dólares. E o Brasil mantém ainda o segundo maior estoque de investimentos diretos no Paraguai. Agora, a intenção é estreitar ainda mais esses laços em obras importantes para os dois países. E a gente continua falando sobre a geração de energia elétrica, porque a Agência Nacional do Setor entregou nesta semana a premiação para as melhores empresas de energia. Quer saber como essas empresas são escolhidas? Veja na reportagem de Márcia Fernandes. Você consegue imaginar como seria sua vida sem energia elétrica? Sem celular, computador, máquina de lavar e televisão? Com nenhuma lâmpada ligada? Difícil, né? Mas para que a energia chegue na sua casa sem problemas, é preciso que a empresa responsável pela distribuição faça um bom trabalho. Para reconhecer as empresas que tiveram boas práticas, a Agência Nacional de Energia Elétrica entregou o prêmio IASC, Índice Anel de Satisfação do Consumidor. Entrevistamos, fisicamente, tivemos na residência de mais de 23 mil consumidores de energia e por meio das perguntas que foram feitas, nós então selecionamos as melhores concessionárias do país. São 14 categorias variadas, que elegem as melhores permissionárias e concessionárias, segundo a quantidade de unidades consumidoras atendidas e a região do país. Na categoria Empresas que melhoraram o desempenho de 2017 para 2018, a melhor permissionária foi a Cooperativa Cedril e a melhor concessionária, a Energisa Tocantins. E o prêmio principal, na categoria Concessionárias Acima de 400 mil Unidades Consumidoras, foi para Copel. Para chegar a este resultado, foi feita uma pesquisa de opinião, de setembro a dezembro do ano passado, em todo o país. 23 mil consumidores residenciais foram entrevistados em 600 municípios, atendidos por 90 empresas. É o Oscar do setor elétrico. Eu, particularmente, estou muito feliz de ter podido participar desse evento e sentir também como o nosso mercado está se tornando competitivo. A fronteira do Brasil com a Venezuela continua fechada por ordem do regime de Nicolás Maduro. Os brasileiros que querem sair do país vizinho estão procurando consulado para tentar retornar ao Brasil com segurança. O repórter Pablo Mundin está em Pacaraima, na divisa entre os dois países, e tem mais informações. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro acompanham de perto a movimentação na fronteira entre Brasil e Venezuela. Nossa equipe acompanhou a chegada de uma venezuelana que passou mal após atravessar a fronteira e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Pacaraima. A falta de alimentos e também de remédios na Venezuela foi agravada nos últimos dias. Sem os mantimentos da ajuda humanitária, a situação está crítica. Em Santa Helena de Uerém, a 15 quilômetros daqui da fronteira, há relatos que faltam produtos básicos. 35 caminhoneiros brasileiros que estão no país vizinho tentam retornar ao Brasil. O vice-cónsul do Brasil na Venezuela veio a Pacaraima buscar medicamentos e alimentos para atender os brasileiros que vivem no país vizinho. Ele tenta liberar a passagem deles de volta ao Brasil, principalmente daqueles que apresentam problemas de saúde. O governo brasileiro tem mantido o acordo para caminhões com os mantimentos até a fronteira com a Venezuela. O Brasil está fazendo apenas a reserva desse material aqui, em Boa Vista. Quem vem buscar é o caminhão venezuelano dirigido por um motorista venezuelano. Então, ele passa, ele conseguindo passar, ele vai até Boa Vista, pega esses gêneros e volta com eles e tenta passar de volta. Nós não nos envolvemos com essa passagem, nem com o caminhão e nem com o motorista. Então, como o motorista, no caso, não conseguiu passar de volta para a Venezuela e precisava do caminhão para trabalhar, ele deixou os gêneros aqui e estão aqui conosco, estocados. Sem a passagem da ajuda humanitária na fronteira, venezuelanos esperam o fim da crise para retornarem ao país. E há pouco, 14 brasileiras que estavam em Puerto Ordaz, na Venezuela, atravessaram a fronteira de volta ao Brasil. São 14 mulheres que foram transportadas de táxi até o marco da fronteira e acolhidas pelo Exército Brasileiro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os 100 brasileiros que estavam retidos na Venezuela vão retornar ao Brasil ainda hoje. Depois de chegar ao Brasil, tirar documentos e fazer exames de saúde, é hora de conseguir um trabalho para, enfim, começar uma nova vida. A qualificação dos imigrantes é um dos esforços do governo brasileiro para acolher quem chega. E hoje foi dia de comemoração para oito imigrantes da Venezuela, camarões e de Gana, que se formaram no curso de garçom. A formatura teve um convidado especial. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi de perto conferir o aprendizado dos alunos, já que o curso gratuito foi uma parceria do Ministério com o Senac. Moro ressaltou que o mérito de todos é igual e lembrou o talento acolhedor do Brasil. Méritos iguais dos brasileiros e dos estrangeiros. Destacar, porém, esse curso, além de dar oportunidade aos brasileiros locais, também representa uma acolhida generosa a pessoas estrangeiras que, infelizmente, por circunstâncias mais diversas, tiveram problemas em seus respectivos países e o Brasil sempre foi um país acolhedor para imigrantes. O assunto agora é a nova Previdência. Um estudo apresentado pelo Ministério da Economia mostra que a aprovação das novas regras podem gerar, até 2023, cerca de 8 milhões de empregos no país. Queda nas dívidas públicas e aumento da renda do brasileiro também são efeitos esperados a partir da aprovação das medidas. O governo federal estima a criação de cerca de 8 milhões de empregos no país até 2023 com a nova Previdência. De acordo com o estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, a renda do brasileiro vai subir cerca de R$ 5.800, caso as novas regras para aposentadorias e pensões sejam aprovadas. Nós vamos ter um cenário, então, em 2023 com dois Brasis. No Brasil, com a reforma da Previdência, esse Brasil vai estar R$ 5.800 por pessoa mais rico do que o Brasil sem a reforma da Previdência. Então, com a reforma da Previdência, cada brasileiro vai estar R$ 5.800 comparado ao cenário sem a reforma da Previdência. Isso quer dizer o seguinte, uma família de quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, vai estar quase R$ 24 mil por ano mais rica do que uma família sem a reforma da Previdência. É por isso que é importante estressar. A reforma da Previdência é justa e favorece os mais pobres. O secretário explica que, para chegar a esses valores, um grupo de estudo formado por especialistas comparou os efeitos da aprovação da nova Previdência sobre o crescimento da economia. Em um mês, um mês e meio, eles montaram um modelo chamado Dynamic Stochastic General Equilibrium Modern. É um modelo geral, estocástico e dinâmico de equilíbrio geral. O que isso mostra? Isso mostra os efeitos na economia de uma reforma. Tecnicamente, é o que há de mais moderno no mundo hoje. Segundo o estudo, com a aprovação da nova Previdência, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, vai crescer 2,9% ao ano, em 2019, 2020 e 2021. Isso ocorre porque a redução de gastos com a Previdência faz o governo se endividar menos e permite a redução dos juros e a expansão do PIB. O que acontece hoje é que o déficit da Previdência está quase 300 bilhões de reais ao ano. Isso quer dizer que a dívida pública cada vez cresce mais. Com a dívida pública crescendo cada vez mais, o que acontece? O governo é obrigado a pagar juros cada vez maiores. Quando os juros são maiores, o investimento cai, o consumo cai, o crescimento cai e o desemprego aparece. A expectativa de vida está aumentando, a sobrevida da população está aumentando, a população está vivendo muito mais, ela está contribuindo tanto e está vivendo muito mais do que contribui. Essa conta não fecha no tempo. Então, a reforma da Previdência não deveria ser tratada como um assunto político ou ideológico. É meramente um assunto técnico de sustentabilidade do regime previdenciário brasileiro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, foi hoje ao Senado falar sobre as principais ações da pasta para a gestão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro destacou a importância da parceria com a iniciativa privada para a execução de projetos e obras no país. E ressaltou que o Executivo e o Congresso Nacional devem estabelecer um pacto de infraestrutura. A gente teve a oportunidade de conversar já com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Senado Federal de se estabelecer um pacto pela infraestrutura. Ou seja, uma agenda de projetos que podem ter uma repercussão importante no setor de infra. Seja com respeito à modernização de algumas legislações ou em alguns projetos que podem passar para o investidor estrangeiro, ter uma percepção de segurança jurídica. Então, a ideia seria ter um fast-track em termos de tramitação, que a gente pudesse fazer essa tramitação com comissões especiais e logo depois plenário. Uma comissão dedicada a essa questão da infraestrutura. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir o Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto foi sabatinado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e teve o nome aprovado pelo plenário da Casa. Roberto Campos Neto é mestre em economia e tem longa trajetória no sistema financeiro. Na apresentação aos senadores, destacou as metas da instituição. Estou convicto que posso contribuir para o desenho de um país melhor no desempenho do cargo de presidente do Banco Central do Brasil. À frente do Banco Central, manterei seu trabalho incansável na busca do cumprimento de sua missão, de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, entendida como cumprimento da meta para a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, e de assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. Colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se fazer negócios no mundo. Para isso, o governo federal vai simplificar os processos na hora de abrir uma empresa, por exemplo. A ideia é reduzir burocracia e atrair mais investimentos para o país. Digitalizar processos e colocar o Brasil entre os melhores países para se fazer negócios no mundo. Um encontro que contou com a participação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, discute a modernização do Estado para incentivar o capital externo e gerar oportunidades. O objetivo é melhorar a posição do Brasil no Doing Business, um levantamento do Banco Mundial sobre o ambiente de negócios em 190 países. O Brasil ocupa a centésima nona posição. Nós temos que elevar o Brasil a uma condição, a uma estatura de potência global e assim uma posição muito representativa, justa, no conserto das grandes nações globais. Mas serve também essa metodologia, essa classificação, como estímulo, por exemplo, à competitividade entre as nações, entre os países, e também para editar padrões de referência nas reformas que fizeram necessárias para melhorar o ambiente de trabalho. O ranking elaborado pelo Banco Mundial leva em consideração algumas leis e medidas regulatórias que impactam diretamente no ambiente de negócios, como o tempo gasto para pagar impostos, abrir uma empresa ou registrar uma propriedade. O desafio do governo é melhorar todos esses indicadores para tornar o Brasil mais competitivo no cenário internacional. A recém-criada Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia anunciou que vai criar a versão digital do documento de identidade e pretende informatizar mais de mil serviços públicos que são prestados pelo governo federal. Vamos também publicar nos próximos dias uma medida provisória criando registro empresarial simplificado. A partir de agora, 96% dos pedidos de registro de empresas serão aprovados imediatamente. Então é uma mudança grande. Além disso, essa medida provisória prevê também que não será necessário autenticar os documentos, que o próprio contador ou advogado vai poder declarar a veracidade desses documentos. A meta do governo é estar entre os 50 países melhores posicionados no ranking até 2022. A medida terá impactos diretos na economia. Traz mais investimentos, isso traz mais empregos, isso traz negócios, isso traz oportunidades de uma vida melhor, isso traz orgulho de pertencer e orgulho de contribuir. Também em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de um evento na Associação das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. O repórter Ricardo Ferraz acompanhou. Durante o encontro, o vice-presidente general Hamilton Mourão destacou o papel histórico que a indústria da defesa sempre manteve na promoção do desenvolvimento econômico e da inovação tecnológica. As invenções e as pesquisas que são feitas na arte bélica, a maioria depois ela se destina à vida pacífica. Então, é a dualidade da indústria de defesa. Você olha hoje, GPS, celular, tudo isso partindo de pesquisas feitas pela indústria de defesa em conjunto com o governo do país. Hamilton Mourão falou durante seu discurso também da reforma da Previdência e afirmou que se o atual governo não propusesse a nova Previdência, o país simplesmente pararia no ano de 2022, já que teria recursos apenas para o pagamento de benefícios previdenciários e de salários de servidores públicos. Hamilton Mourão também falou a respeito da crise na Venezuela. Ele participou ontem da reunião do Grupo de Lima na cidade de Bogotá, na Colômbia. A nossa posição é usar a diplomacia como método e as pressões políticas e econômicas necessárias até que o senhor Nicolás Maduro compreenda que é a hora de ele se retirar. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí é 619-98-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. INGRADE NO BRASIL Obrigado.